Fala aí galera, eu sou o Gian e bem-vindo ao nosso novo canal, tá? Na verdade é o meu novo canal. Pois é galera, hoje a gente vai falar que... Ah, antes de começar o vídeo, esqueci a cabeçainha, né? Galera, olha só, sendo aqui no canal, se inscreve aqui, falou? E... 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 Comenta aqui embaixo, dá aquele like, falou? Que é pra fortalecer o canal, dá mais um canal novo, muitos likes, muitos likes. Pois é galera, nosso vídeo de novo, nosso novo vídeo é sobre Pokémon GO. Todos aqui conhecem Pokémon GO, né? Quem não conhece, por favor, compra um celular. Não gente, tô brincando, não tá mandando ninguém comprar um novo celular, falou? Até que é bom comprar um novo celular, né? E aí galera, olha só, eu tenho Pokémon GO. E é só o celular. E aí caralho, peraí. Tem um Pikachu aqui. E aí caralho, achou um Pikachu. Peraí, meu Pikachu. Brincadeira gente, tô zoando, tá? Esse aqui é o celular que infelizmente ele não tá funcionando. Tadinho dele. Ele tá meio que em cavateira, meio que torfada. Aí ele não pega. E eu acho que pra achar essa bateria aqui é muito difícil, velho. E galera, sei lá, que eu estou jogando Pokémon GO. É esse aqui. É, esse aqui é o celular, sei lá que não é meu, tá? Pra quem viu o vídeo anterior. O meu celular é um Microsoft. E esse daqui é aquele celular que eu gravei o vídeo anterior. Que é o Lumia. Que é o Lumia não. Que é o Samsung e que é o da minha mãe. É, esse aqui é o celular que é da Lumia. Pois é. Aí galera. Olha só os Pokémons aqui. Os Pokémons que eu achei. Aí, vocês acreditam que eu achei um Pokémon ou o Samsung e o Samsung? Vocês acreditam que eu achei um Pokémon? Eu achei um Zubat na cama da mamãe. Quando eu achei o Zubat na cama da mamãe, eu falava pra mim. Aí mãe, eu achei um Zubat na sua cama. Ela ficou tipo, o quê? Na minha cama? Ah não, já não acredito. Qual é? Aí eu falei, cá. Ela olhou assim pra mim. Eu não sabia que aqui em casa tinha Pokémon. Aí eu falei, ah, tem. Tem. Tem muitos Pokémons que a gente tem engraçado. O que aguarda o Nex Kuriper? É... Pera aí que eu tô com... Acho que eu tô sem sinal aqui. Pera aí. Tô pegando aqui alguma coisa. Ah, pra quem não sabe, Pokémon Go, ó. Você precisa ter rede... Você precisa ter uma rede Wi-Fi. Ou simplesmente você precisa ter crédito no seu celular. Então como mãe é chique, né? Tô usando aí. Ela tem crédito no celular. Só que... Ainda está carregando porque sabe como é, né? É sempre... Essas coisas são lentas. E... Ah, eu vou logo mostrar aqui. Olha só. Eu sou muito bonito, né? Dá uma olhada aí, ó. Sou lindão, cara. Na moral. Se eu pudesse eu mesmo me pegava. Na moral. Ah. Olha só os meus Pokémon. Eu tenho um Abra. Eu achei um Abra aqui no meu quarto. Eu fiquei tipo... Caralho, eu achei um Abra aqui no meu quarto. Só... Aí eu peguei o Magikarp aí, galera. É... Quando eu peguei o meu Magikarp, eu fiquei tão feliz. Tipo... Caralho. Eu peguei o Magikarp. Essa pode ser que o Magikarp é inútil, mas ele é inútil mesmo. Ele é inútil. Mas mesmo assim eu gostei muito do meu Magikarp. E... Tipo, galera. Também ter esse vídeo aqui é engraçado e tal. Você... Não é muito engraçado, né? Eu já não ia gravar vídeo, mas como domingo passado eu não gravi um vídeo, eu vim gravar um vídeo aqui. E eu fiquei tipo... Caralho. Eu tenho que gravar uma... Eu tenho que gravar um vídeo hoje, né? Aí eu tô gravando hoje o meu vídeo. Pois é. Galera, olha só. Também tem aqueles negócios, né? Da... Sobre os problemas que acontecem muitos com... É... Pessoas que jogam Pokémon Go são alguns... Normal, galera. Voltei. É que salam a gente atacaram aqui. Ah, é um dia que a gente parou... Ah, é. Sobre alguns problemas que acontecem no Pokémon Go, galera. Tem gente aí que ainda continua jogando Pokémon Go sem prestar atenção na rua. Galera, presta atenção na rua. Sobrando. Tipo, tinha um cara lá no Rio que ele tava jogando Pokémon Go no meio da rua. Tipo, ele tava caçando lá o Pokémon. O Pokémon é legal, achei um Pokémon, cara. Chegou lá, bora. Passa o celular. É... Tava a caça do Pokémon e a... Aí um da equipe Rocket... É... Pegou o celular dele e pegou todos os Pokémon dele. Tipo, a equipe Rocket está pegando seus Pokémons. Tipo, porra, a equipe Rocket... Como assim? Sim, agora os bandidos estão no meio de equipe Rocket. Se você é um treinador Pokémon, você vai saber. Toma cuidado com a equipe Rocket. Porque a equipe Rocket está em Becos, em Cracolândia, na rua mesmo. A equipe Rocket está em qualquer lugar. Mas se você prestar atenção, você vai dar de cara com a equipe Rocket. Então, galera. Toma cuidado, por favor. Eu caçei Pokémon. Eu, na verdade, só tô caçando Pokémon aqui por perto de casa mesmo. Porque, tipo, eu acho que aqui por perto de casa não tem tanto perigo assim. Que, nossa, eu vou ser assaltado. Meu Deus do céu, fudeu caralho. Eu vou ser assaltado mesmo. Não. Eu não vou ser assaltado porque... Tipo, eu tô aqui e eles estão lá. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema. É... Eu quero só por aqui, meu Deus do céu. Então, foda-se. Tô caguei, andei pra esses putos. Tô caguei todos os anos que a gente namorava um cara, mas ela achei que ela acha que ela acha que ela... Eu não quero confusão pra mim. E isso... Ah, também você deve ter uma coisa aqui, né? Fala só. Cena de novo. Não estou mais na sala. Porque eu acho que na sala é muito quente. E eu acho que o melhor lugar pra gravar vídeo é no meu quarto. Porque, sei lá, ele é melhor, é um pouco mais gelado. E eu gosto muito do meu quarto, né? E... Olha só. Então, tá... Tá proteger contra os demônios, né? Pois é, galera. Estamos ficando por aqui. Hoje só foi um vídeo rápido, falou. Mas amanhã... Não, é... Quando é que vai ser? Ah, eu tô pensando em amanhã gravar... Eu tô pensando, eu ainda tô pensando, né? Amanhã eu vou gravar um vlog. Não sei se eu gravo um vlog. Ah, eu vou gravar um vlog. Quando eu chegar em casa eu posto. É... Que amanhã aqui em Manaus vai ter uma... Uma caça Pokémon lá no centro. Aí, tipo... Eu vou pra lá caçar Pokémon. Pegar uns Pokémon lá bacana. Aí... Não sei se amanhã eu vou gravar, né? Mas acho que sim. Vou gravar um vlog, né? Acabei de falar. E... Domingo. Também tem domingo. Não sei se eu gravo amanhã ou se eu gravo no domingo. Mas domingo não vai ter nada. Aí eu... Tipo, sei lá. O que eu vou fazer da minha vida nesse meio tempo. Mas eu vou pensar. Mas qualquer coisa vocês vão ver no meu canal, tá? Aí vocês vão ver que tem um vídeo novo, falou. Então, galera. Está ficando mais um vídeo por aqui. Já estamos com 7 minutos e 47 segundos. 48 segundos. O vídeo está ficando muito longo, galera. Então, valeu. Aí, ó. Toma cuidado com a equipe Rockett follow. Ah! Se você não curtir, a equipe Rockett vai pegar seu celular. Tô brincando, galera. Relaxa. Por favor, galera. Curte aqui. Comenta. Se está fazendo alguma coisa aqui no canal. Falou. Ou ouvi. Está fazendo algum efeito especial. Bum! Se está fazendo alguma coisa. Você comenta aqui. Que eu vou ver. Eu vou ver a sua... A sua ideia pro canal. E, tipo... Eu vou ver se eu consigo fazer. Mas, ó. Por favor, galera. Sem xingamento aqui. Beleza? E vai ficando por aqui. Valeu. Falows. Falows.